E a gente volta com o Jornal Futura e agora com as notícias internacionais produzidas pela agência France Press. Destaque para a América Latina e a África. Vamos ver. Ao menos quatro pessoas morreram nesta sexta-feira em dois atentados com carro-bomba no Cairo. O primeiro atingiu o quartel-general da polícia no centro da capital e deixou três mortos. O segundo ataque foi contra uma estação do metrô do bairro de Dock e deixou um morto e pelo menos 15 feridos. No edifício da polícia a explosão foi tão forte que destruiu boa parte da fachada do prédio de sete andares. Os estilhaços também atingiram o museu de arte islâmica que fica em frente ao quartel. Ouvimos a explosão e corremos para o local, vi somente fumaça, não havia fogo. Algumas pessoas culparam o movimento Irmandade Muçulmana pelos atentados. Nós vamos dar um jeito neles. Estamos prontos para matar os membros da Irmandade Muçulmana. Os ataques contra as forças de ordem no Egito se intensificaram desde que o exército destituiu em julho o presidente islamita Mohammed Mursi. Os atentados mais mortíferos foram reivindicados por um grupo jihadista inspirado na Al-Qaeda. O governo da África do Sul estuda como tirar um coelho esculpido na orelha da estátua gigante de Nelson Mandela na sede da presidência em Pretória. A obra, de 9 metros de altura, foi inaugurada em 16 de dezembro, um dia depois do enterro do símbolo da luta contra o Apartheid. Ela foi feita por dois escultores, André Prinsloo e Juan Jansivan Vuren. A dupla contou a um jornal local que colocou o animal na estátua de bronze como forma de assinatura, já que o Ministério da Cultura proibiu que escrevessem seus nomes. Segundo os escultores, o bichinho representa o pouco tempo que tiveram para acabar a obra, porque na língua africana a palavra raaz quer dizer coelho, mas também pressa. Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul, morreu no dia 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos. Cuba deu outro passo em suas reformas ao autorizar nessa quarta-feira as imobiliárias alugar casas e salas comerciais a cubanos, pondo fim a uma proibição de meio século. Até agora, só os estrangeiros residentes na ilha e as instituições nacionais ou estrangeiras podiam alugar imóveis de agências imobiliárias que são estatais ou de capital misto. Este é outro passo nas reformas econômicas de Raul Castro e estima-se que vai beneficiar principalmente o crescente número de trabalhadores privados na ilha comunista. A resolução do Ministério das Finanças e Preços fixa uma tarifa mínima de 5 pesos conversíveis, moeda cubana equivalente ao dólar, por metro quadrado da casa. No caso de escritórios, lojas e armazéns fica entre 7 e 10 pesos conversíveis. As tarifas são excessivas para a maioria dos cubanos, já que o salário médio é de 20 dólares por mês. Outra norma do Ministério estabelece as tarifas de outros serviços que os novos inquilinos deverão pagar, como eletricidade, água e estacionamento. Somente em janeiro, a moeda argentina perdeu 18% de seu valor em relação ao dólar. É a maior queda em um mês desde março de 2002, quando o país saía de uma grave crise. O motivo da desvalorização é que o Banco Central deixou de intervir no mercado, como fez diariamente durante os últimos 10 anos. Os argentinos estão com medo de uma nova crise como a que afetou o país em 2001. Mas este especialista acredita que existe uma grande diferença entre a atual situação econômica e a daquela época. Ainda é muito diferente da de 2001 por várias razões. A primeira é que a situação não está fora de controle, principalmente porque o governo tem meios para lidar com a situação, como os instrumentos de política fiscal. Os ajustes que precisam ser feitos são importantes, com grandes consequências políticas e econômicas, mas não são da mesma magnitude daqueles que tiveram de ser feitos em 2001. O país suspendeu nesta sexta-feira o controle do câmbio em vigor desde o fim de 2011 para a compra de dólares. A medida começa a valer a partir da próxima segunda-feira. O governo considerou que o preço da moeda americana alcançou um nível de convergência aceitável para os objetivos da política econômica. O dólar na Argentina serve como um termômetro da situação da economia. Para escapar da inflação, que oficialmente é de 10%, mas que de acordo com economistas do setor privado e sindicalistas, é pelo menos duas vezes maior, os argentinos compram dólar. E agora a gente vai falar de literatura. O escritor gaúcho João Simões Lopes Neto, autor da obra Contos Gauchescos e Lendas do Sul, foi um dos responsáveis por tornar o Rio Grande do Sul e os gaúchos mais conhecidos em todo o Brasil. Uma de suas histórias mais famosas é o Negrinho do Pastoreio, personagem do folclore do Rio Grande do Sul. Reza a lenda que o Negrinho do Pastoreio é o protetor das pessoas que perdem algum objeto. Então basta pedir ao menino que ele te ajude a encontrar qualquer coisa. Como agradecimento, a pessoa tem duas opções, acender uma vela ou comprar uma planta ou uma flor para o menino. Na última reportagem da série, produzida pela Rede Prosa, uma cadeia de emissoras universitárias gaúchas parceiras do Canal Futura, conheça o museu que guarda a memória e o acervo do escritor. Um dos principais autores gaúchos é natural de Pelotas. João Simões Lopes Neto foi responsável por tornar parte da cultura gaúcha conhecida em todo o país. A visão de mundo que ele projeta na sua obra, que é uma obra pequena de duzentas e poucas páginas, no entanto ele tem uma visão de mundo aberta, democrática e muito humanista. João Simões Lopes Neto viveu nesta casa por dez anos. Foi por aqui que ele teve inspiração para escrever diversas obras, como a lenda do Negrinho do Pastoreio, que faz parte de uma das obras mais famosas, Contos Gaúchescos. Essa foi a segunda obra do autor. Ele também escreveu Lendas do Sul, livro que completa cem anos. Aqui na cidade de Pelotas, a casa onde ele viveu, hoje guarda parte da história da literatura gaúcha. A obra dele, além de ter lindas metáforas, lindas comparações, ele recria toda a linguagem do antigo gaúcho, além disso, as metáforas são símbolos, a cultura é feita de símbolos. João Simões Lopes Neto nasceu em 9 de março de 1865 e deixou seu nome registrado na história. Até hoje, suas obras são procuradas por leitores de todas as idades, que na biblioteca pública pelotense encontram um espaço dedicado ao autor. A leitura do simbolismo pode levar o jovem a chegar a uma identidade cultural, a uma identidade própria. Além disso, o local onde ele viveu, hoje conta com espaço para receber a comunidade em eventos que destacam a literatura. Nas paredes do auditório, frases das principais páginas dos contos de Simões. Autor que fez e faz parte da literatura brasileira. Outro intervalo rápido e o Jornal Futura volta já. A seguir, a atuação do Grupo Ambientalista de Palmeiras na Chapada Diamantina, Bahia.